O menino autista de Ananideua foi a primeira criança imunizada contra a Covid no Pará. Simon voltou para casa feliz da vida. Estava bastante ansiosa, porque eu entendo que assim o meu filho vai estar mais seguro. O Leandro viu a família inteira ser imunizada, estava na expectativa pela vez dele. E chegou. Graças a Deus ele teve esse privilégio, não só ele, outros também terão esse privilégio de receber essa vacina tão esperada para eles, né? A Ananideua recebeu 3.280 doses pediátricas do imunizante da Pfizer, o único autorizado pela vigilância sanitária para ser usado no público infantil. 11 pontos de vacinação funcionaram na cidade neste sábado para atender crianças com 11 anos completos que possuem comorbidades ou deficiências permanentes. Nós já estávamos com toda a nossa logística preparada, com pontos de vacinação, só esperando receber a vacina. E a importância é simples, um dia a mais da vacina no nosso estoque é um dia a mais que um cidadão fica desprotegido. Um dia a mais que a gente perde vacinando uma criança é um dia a mais que ele fica exposto ao vírus. O município tem mais de 59 mil crianças entre 5 e 11 anos, faixa etária do público-alvo dessa etapa do Plano Nacional de Imunização contra a Covid. Eu acredito que com essa imunização os pais vão ter a segurança para que seus filhos voltem às suas atividades normais, seja educativas, seja esportivas, na segurança que o filho vai estar imunizado. Em Belém, uma vacinação simbólica marcou o início da campanha de imunização dos pequenos. O nosso povo foi submetido a todo o tipo do meu país. Mas, é assim, se tivessem... Dizem lá do grande parte dos indígenas, no dia 7 de janeiro de 1719, Guaiapia não tivesse sido morto em combate com mais de 2 mil tupinambás, seria outra história, seria outro povo. Uma menina de 7 anos da etnia Uaral foi a primeira a receber a proteção. Maravilhosa! Liga! O Daniel comemorou a imunização. Foi legal, foi macina. Você gostou? Gostei. Está protegido agora? Protegido. Eu estava ansiosa por esse momento. A secretária da SEMEC me ligou, me convidando, e eu fiquei muito feliz. 141.642 crianças estão aptas a receber a anticovid na capital. A aplicação das doses começa na segunda-feira, seguindo o protocolo de prioridades. Em Benevides, na região metropolitana, crianças sem comorbidades também foram vacinadas. Me sinto muito honrada por ter tido esse privilégio de ter tomado a primeira dose da vacina. A prefeitura distribuiu as 450 doses do imunizante em quatro pontos de vacinação. Hoje é um dia muito especial. Estamos vacinando as nossas crianças de 5 a 11 anos, com ou sem comorbidade. São quatro postos de vacinação e está tudo preparado para poder receber as nossas crianças junto com os pais.